É com muita honra e muita satisfação que eu recebi essa missão de estar à frente à DEAN de Caicó, uma delegacia que fazia tempo que não tinha uma mulher à frente. Então, além de tudo ser muito simbólico, essa representatividade, o desafio é grande, porque o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele permeia a nossa cultura, nessa cultura patriarcal e é bem democrática. Quando eu falo democrática, eu falo no nível de estar presente em toda a classe social. Então, em toda a sociedade a gente tem. Então, o fenômeno da violência é um desafio contínuo. Então, essa delegacia tem esse importante papel. Além do que, a DEAN de Caicó, ela também tem a responsabilidade de lidar com o enfrentamento de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes aqui na região, porque de acordo com o nosso decreto de atribuição, onde não tiver uma DPCA, essa competência vai para a DEAN. Além de todos os crimes envolvendo violência doméstica e familiar, isso inclui os idosos. Doutora, como é que a senhora encontrou a demanda aqui de casos na nossa cidade, já que há algum tempo nós já tínhamos uma delegada e acredito que com a presença da delegada, por ser também, claro, mulher, facilita a presença de mulheres denunciando aqui na nossa cidade também, região? Sim, eu encontrei uma questão importante, é a localização da DEAN, que hoje funciona na Central do Cidadão. E nós entendemos como instituição que não é o mais adequado, não é ideal. No entanto, o serviço está sendo prestado, está sendo bem prestado, né, e estamos aprimorando essa chegada dessas mulheres até a localidade dentro da Central do Cidadão. Estamos trabalhando também para que saia de lá, mas enquanto isso, quando a gente não tem o ideal, a gente vai trabalhando com o que é possível, né, e a demanda é alta, mas a rede aqui de Caicó e região é uma rede muito engajada. Tem pessoas com muita representatividade e que eu acho que estava faltando apenas a presença da delegada para se unir a todo esse trabalho, esse movimento que já é feito na região. Doutora, aqui nós vamos ter no Ministério Público também a inauguração de uma sala multifuncional que, de certo modo, vai auxiliar a atender jovens, crianças, vítimas de algum tipo de violência. Também há um incremento no reforço do trabalho da DEAN, propriamente dito? Com certeza, porque o fenômeno da violência, ele permeia todo o contexto familiar, né, ele não, uma mulher quando ela sofre violência doméstica e familiar, não é só ela que é vítima, tem os filhos, tem toda a rede de apoio, tem todos os familiares e adjacentes, né, então, assim, a mulher que ela sofre violência, ela precisa de um local para ela ser abrigada, ela ser acolhida, ela precisa de um atendimento acolhedor, mas também precisa de suporte e assistência para os filhos, porque ela tem que ter como esses filhos vão ser recebidos, onde que ela vai deixar esses filhos, como é que eles vão ser tratados. Então, assim, com certeza, essa inauguração dessa sala multifuncional é de extrema importância para toda a rede de grupos vulneráveis, não só para as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Para a nova delegacia que está se tentando reativar uma estrutura adequada, né, ou ativar uma estrutura adequada, seria o prédio que já funcionou no passado, uma DEAN, e que foi desativado, ou foi atacado, inclusive, queimado, pode ser esse lugar? Pode ser esse lugar não, vai ser esse lugar com muito esforço e muito trabalho, muita luta. Eu assumi, efetivamente, a DEAN dia 25 de março, né, e, assim, a primeira atitude foi elaborar um projeto que não iniciou comigo. Isso já é uma luta antiga, eu gosto sempre de dizer isso, né, tem que ter quem leve adiante, mas já existia. E nós protocolamos esse projeto de reforma da DEAN justamente nesse prédio onde funcionava a DEAN antiga, que foi queimada, foi vítima de um incêndio, e é onde a população entende que é o local adequado para o funcionamento de uma delegacia de atendimento especializado, né, para as mulheres e os usuários como um todo. porque é necessário um local exclusivo que oportunize sigilo, acolhimento, um ambiente adequado, sem o fluxo de tantas outras pessoas com demandas diversas que não sejam a tratativa da temática da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, esse projeto, ele foi protocolado junto ao Poder Judiciário, que tem uma verba a ser destinada para a segurança pública, e estamos aí, dentro do edital, contando com o apoio, inclusive, da população para que essa verba seja destinada para a reforma da DEAN. Então, a expectativa é para esse ano, então? Expectativa é sim, o mais rápido possível.